E aí pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez E hoje eu trago pra vocês o antivírus oficial da Microsoft Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Vamos ao antivírus Então, em primeiro lugar você vai digitar a tecla bandeira No Windows mais R E vai digitar as iniciais M, R, T Feito isso, você vai dar OK Certo? Você vai dar OK E vai aparecer algo aí na tela de vocês Então, essa versão aqui pessoal, que eu estou usando Vamos digitar aqui um em V É a 22H2, tá? A compilação é 19.045, 2.778 aqui, tá? Então, essa aqui é uma versão de uma das mais atualizadas O que é importante é você estar ciente disso Talvez se não aparecer para vocês é por conta disso Por conta de faltar atualização aí no seu sistema Tá certo? Então, vamos lá Fazer aqui o passo a passo, tá? Sendo que aqui está escrito o quê? Clique em avançar para examinar e ajudar a remover programas mal intencionados Específico do computador para obter mais informações sobre essa ferramenta Consulte o documento online, onde você vai estar lendo E aqui tem um aviso que vocês têm que prestar atenção também, né? Essa ferramenta não substitui produtos antivírus para ajudar a proteger seu computador Use um produto antivírus para obter mais informações Consulte e proteja seu computador, tá? Então, isso aqui é mais para... Pelo que eu me entendi É mais para fazer uma limpeza aí Fazer um exame, né? Como está escrito aqui, né? Então, tem aqui um exame rápido E tem um exame geral Certo? Um exame personalizado, tá? Vamos escolher esse aqui, esse primeiro, tá? E aí, pessoal Quando terminar, né? Vamos esperar terminar aí para a gente voltar Isso vai depender muito aí É... É do seu sistema, né? Talvez demore Aqui está a conclusão, pessoal E como vocês estão vendo Nenhum malware foi detectado Certo? Aqui você pode estar clicando Para ver mais detalhes Certo? Onde foi feita a barredura, se não me engano Tá certo? Esta ferramenta ajuda a remover programas mal intencionados A seguir Para obter mais informações sobre o programa mal intencionado Específico aqui em um dos itens Então, pessoal É uma coisa aqui que eu vou contar a falar para vocês É... Eu já vi casos Do antivírus Onde eles defendam a pintar Para a mudadora do BlueStick Então, pessoal Está aí essa ferramenta E aí vocês... Aproveitem bastante aí, né? Usa até a forma mais avançada aí Para ver como é que é Tá bom? E... Tamo junto Um grande abraço E valeu! Onde ele está Obrigado.